Fala galera, aqui Ken. Fala vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. Igorizado no vídeo de hoje, eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. Mas antes eu quero falar da Stealth Controles. Se você tá afim de comprar um novo controle de Playstation 4, Playstation 5 ou Xbox, eu te garanto que o controle personalizado da Stealth é a melhor opção pra você. O site deles tá aqui na descrição do vídeo, e se você utilizar o meu cupom VAGABS, ainda ganha um desconto aí na compra do seu produto. Então dá uma conferida lá no site deles, tem alguns modelos muito bonitos mesmo, eu garanto que tu não vai se arrepender, então dá uma olhadinha lá, né, já que não custa nada. E olhem só, manos, pra começar, eu quero falar da loja de itens. Ontem à noite foi lançado então, né, a skin do Will Smith, o Mike Laurie, né, que custa 1.500 bucks, que é do filme dos Bad Boys, tá ligado? Também tem a picareta aí, né, chamada Cortadores Desenfreados, que custa, né, 600 V-Bucks, 500 V-Bucks, na verdade, tô cego. E, tipo assim, manos, o que a galera tava comentando é que a Epic Games poderia ter aproveitado, né, tipo, já que ia lançar a skin do Will Smith, né, e ter feito o personagem aí do Meeb, né, do Homem de Preto, já que tem o tema alienígena, que é o tema dessa temporada. Realmente ia fazer muito mais sentido, mas mesmo assim, né, foi lançado um personagem muito legal, que é dos Bad Boys, né, também aí muito conhecido. Então, se você curte o Will Smith, você curte aí o personagem, aproveita, né, pra comprar a skin, afinal, né, custa aí 1.500 V-Bucks. E, geralmente, essas skins, né, que são de parceria, tipo, não voltam com muita frequência, tá ligado? Então, se você curtiu, né, é bom você comprar agora enquanto está disponível. E uma parada muito importante é que essa skin, mano, foi lançada ontem, no sábado, que foi exatamente o dia que aquele leaker, né, aquele informante anônimo, falou que o Will Smith ia chegar no jogo. Então, manos, ele está acertando tudo mesmo com muita precisão. Ele já acertou, né, sobre o evento da Arena Grande, que ele falou, né, antes de tudo ser vazado, antes da Epic Games falar alguma coisa do show, ele já tinha falado que o show dela ia acontecer, e aconteceu. Ele falou, né, que o Will Smith ia ser lançado no sábado, agora, dia 28, e foi lançado exatamente ontem. Então, já dá pra confiar, né, quase 100% em tudo que aquele informante falou. Lembrando que foi ele que falou, né, então, que vai ser lançado na próxima temporada o Naruto, né, que a Epic Games já conseguiu direitos aí 100% do Naruto, e que vai chegar na próxima temporada. Não sabemos ainda se vai ser no passe de batalha, mas a princípio sim. Então, mano, se ele já acertou agora a skin do Will Smith a data certinho, tá ficando tudo cada vez mais confirmado que o que ele fala vai chegar no jogo. Lembrando que outra coisa importante que ele comentou, é que no final dessa temporada o cubo Kevin ia voltar no mapa. Ele falou que vai ser no final dessa temporada, ou no começo aí da temporada 8, né, e todo mundo tá ligado que provavelmente isso realmente vai acontecer também. E eu separei aqui um assunto interessante também, a respeito do fim da conta mais rara do Fortnite. Tipo assim, ontem eu tava mexendo no meu YouTube, né, como de costume, eu faço todos os dias, e eu me deparei com um vídeo no canal do Vultuner, que ele postou no dia 16 de agosto, que ele anunciou oficialmente que ele vai parar de comprar skins. Pra quem não sabe, o Vultuner é um YouTuber brasileiro, né, conhecido justamente por ter a conta mais rara do Fortnite. Então, pra quem não sabia disso ainda, né, sim, a conta mais rara é do Brasil, né, ou era pelo menos, porque no dia 16, né, como eu disse, ele anunciou então, né, que vai parar de comprar skins. Todo dia, né, ele tava gravando lives, né, quando a loja atualizava, né, postando então no seu canal, ele ainda tá fazendo isso inclusive, e lembrando que eu vou deixar o canal dele aqui na descrição do vídeo, caso você queira passar lá e dar uma força, que ele sempre, né, comprava os itens que foram lançados na loja, né, todo dia a loja atualizava, se tinha algum item novo, ele ia lá e comprava. Aí você me fala, ah, então ele é super rico, milionário. Na verdade, não, ele explica no vídeo, né, que ele gastava, sim, boa parte da renda dele no Fortnite pra ter esse título aí da conta mais rara do jogo. Eu não fiz uma pesquisa a fundo, né, pra saber se tem uma conta que é parecida com a dele, rara no mesmo nível, mas a princípio, de fato, né, era a conta mais rara do Fortnite. Não sei se alguém já passou, talvez não, né, porque faz pouco tempo, mas é claro, né, daqui a algum tempo aí alguma conta vai passar, mesmo assim a conta dele é extremamente rara, afinal, ele tem basicamente todos os itens do jogo, tipo, até itens raros, né, exclusivos, ele dava um jeito de conseguir, tá ligado? Ele realmente se empiou muito, né, nesse título dele de ter a conta mais rara do jogo, né, claro que o Fortnite é um jogo que ele gosta muito, então tinha esse meio termo, né, de diversão, mas ter o título de conta mais rara era uma parada divertida pra ele, tá ligado? Só que conforme o tempo foi passando, né, ele explicou no vídeo que acabou dando aquela enjoada do jogo, né, e tudo mais, só que mesmo assim, né, ele tava comprando os itens, né, lançados na loja pra ter o título de conta mais rara. E isso foi pesando um pouco nele, eu entendo completamente. E um detalhe, ele é brasileiro, né, mano, e todo mundo sabe como aqui no Brasil tudo é mais caro, tipo, em V-Bucks é muito caro, então não é nem um pouco barato, né, você comprar todos os itens do Fortnite, e não é pouca coisa não, mano, mas na verdade muitas skins, muitos itens, milhares de skins, itens, já foram lançados desde o lançamento do jogo, e ele tinha comprado tudo, tá ligado? Literalmente tudo. Então não foi pouco dinheiro que ele gastou, foi sim bastante coisa, e claro, né, que isso foi pesando, então agora ele não tem mais condições de gastar tanta grana assim no jogo, e eu entendo, né, completamente. Mesmo assim, a gente tem uma informação interessante para ser compartilhada aqui no canal. E como eu disse, vou deixar o canal dele aqui na descrição do vídeo, se você não conhece, né, queira passar lá, dar uma força, conhecer o trampo dele, e também agradecer, né, afinal, teve a conta mais rara do Fortnite, e sendo brasileira por muito tempo, talvez hoje ainda seja a conta mais rara, né, só que algum dia alguém vai passar, mas aí eu tenho certeza que, tipo, pode passar muitos meses, anos até, ele vai ficar, tipo, entre top 5, top 10, conta mais rara do jogo, né. E eu tô falando isso global, porque Brasil, então, nem se fala. Acho que pode passar, sei lá, 2, 3 anos, que nenhum outro BR, né, vai passar ele de conta mais rara, porque, meus amigos, o jogo foi lançado lá em 2017, e até esse mês aí, ele ficou comprando todos os itens, então praticamente 4 anos seguidos, comprando todos os itens do Fortnite, né, realmente um absurdo. Absurdo. E, manos, olhem só, outra parada que eu separei aqui, é sobre uma votação que eu fiz no meu Instagram, sobre a quarta temporada. Eu tinha comentado, né, com vocês, que no dia 27, na sexta-feira, aí que passou, a quarta temporada, né, completou um ano aí de seu lançamento, quarta temporada, claro, do capítulo 2, e eu fiz essa votação no meu Instagram, se o pessoal gostou dela ou não. E olhem só, 84%, né, votou que gostou da quarta temporada, e apenas 16% votou que não. Em quantidade de votos, 10.221 pessoas votaram que sim, e 1.903 que não. Então, né, realmente foi uma temporada muito boa, né, quarta temporada, conhecida como temporada da Marvel, marcou bastante a história do Fortnite, aparentemente, né, boa parte da comunidade gostou dela. E, gurizada, vale lembrar vocês que a última atualização massiva dessa temporada vai acontecer já nessa terça-feira, dia 31, tá? E como se trata, né, da última atualização da temporada, que sempre, né, promete muitas coisas, logicamente, né, vão ter vazamentos, novidades e tudo mais. Possivelmente, né, coisas também relacionadas com o evento final aqui da temporada 7. E uma parada importante é que pode ser que vai ser lançado um novo item, quem sabe, um novo veículo, isso mesmo. Porque eu não sei se todo mundo lembra, eu comentei há um tempo atrás, que apareceu, né, esse novo tipo de nave aí na tela de carregamento do Superman. E até hoje, essa nave não foi lançada. E você sabe, né, como a Epic Games adora, né, colocar easter egg, né, dicas de itens em itens que já tem no jogo, tá ligado? Spray, tela de carregamento e tudo mais. Claro que, né, já estamos no final aqui da temporada, então pode ser, né, que esse veículo não vai ser lançado agora, mas vale lembrar que pode se manter também nas próximas temporadas. O meu palpite é que a nave espacial, né, que foi lançada no início da temporada vai sair na temporada 8, mas quem sabe essa nova nave, né, vai chegar aqui no final da temporada 7 e vai se manter nas próximas temporadas ou vai chegar somente na temporada 8, tá ligado? Por enquanto, claro, não era confirmado, mesmo assim, achei importante lembrar vocês que essa nave apareceu nessa tela de carregamento, eu acho, né, que em algum momento ela pode chegar no jogo, né, até hoje não foi lançada, quem sabe vai chegar aqui na última atualização, né, mas como eu disse, claro, por enquanto nada 100% confirmado aí. Mas então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, comente aí embaixo o que você achou dos assuntos que eu falei aqui e claro, né, se você gostou, deixa o likezão porque me ajuda muito e também mande, né, pros seus amigos pra todo mundo ficar ligado em assuntos e novidades bem interessantes do jogo e também, né, pra se ligar que vai ter a última atualização massiva agora já na terça-feira, né, com certeza vão ter novidades, vazamentos, né, e como sempre eu vou trazer tudo, né, em primeira mão aqui no canal para vocês. Então é isso, mano, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou-se e eu fui!